Olá família! Se você não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal! Você está aqui no XI! Tô sabendo! Vou colocar no modo esporte. Estou aumentando bastante. É 80. Vou mandar ele para cá. Para que ele possa gravar. O vento está bem forte. O vento está bem forte mesmo. O vento está bem forte. Estou usando o microfone boia de lapela. Vamos ver como é que vai ficar esse áudio aqui. Estou sobrevoando aqui... Cerejeira e o dom bosco. Vou achar um pouco a ceguinha boia. Vamos ver até onde a gente consegue chegar. Se eu não me engano, já é a coca. Estou aqui na coca. Estou aqui na coca. Vamos ver como é que a gente consegue chegar no semar ali. Chegamos no semar. Chegamos no semar. Vamos ver como é que vai ficar. Vou trazer o bichinho de volta O bichinho de volta Vou rápido Só vou aproveitar esse solzinho aqui E ver como é que esse microfone boia Microfone de lapela E ele lida aqui no vento Olha lá pra ouvir o barulho dele Olha lá É aquela urubu Nossa, confundindo ele com urubu Mas ela tá em cima de mim já Tá, tá em cima de mim Deixa eu desligar aqui Descendo no manual Música 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 O bichinho briga bem quando eu tô vendo, cara. Vou dar mais pra trás aqui. Tentar fazer o zoom out que o pessoal faz. Viu errado. Volta aqui. Vou fazer de novo. Agora foi. Esse aqui é o zoom out. Vamos lá. 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 Até a próxima. Vamos lá. 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 Vamos lá.